Zezé, é a sua vez, da sua caixa. Vai, Zezé. Tem que mostrar pro público? É, mostra pro público. Não sei quanto, vocês conseguiram pegar lá em casa, porque eu tenho essa... A Arlady ajuda a gente em tudo, né? A Arlady é parceira. Eu tenho lá em casa. Você é cantão, gente. É. Acordar toda noite e ver o seu mundo semelhante. De manhã, quando o sol aparece, atravessa a portina. É difícil conter o desejo de ir te encontrar. E uma saudade bate forte, foi no fundo. Vontade louca de te amar mais de uma vez. Será que todas as pessoas deste mundo fazem amor gostoso como a gente fez? E aí, Zezé? É que o segundo disco que eu gravei sozinho, depois Jean e Giovanni regravaram essa música, mas essa é a gravação original, a música do César Augusto. É um dos grandes sucessos da carreira do Jean e Giovanni. Agora, eu vou dar uma dica para o meu irmão aqui. É muito fácil, você vai matar, é muito fácil. Porque isso aqui representa um momento muito especial da minha vida. Eu já chorei muitas vezes lembrando desses momentos. E eu digo sempre que a gente acostuma com a ideia de perder uma pessoa tão próxima da gente. Mas a gente jamais vai aceitar. É impressionante. A gente vai sempre existir um porquê na vida da gente. Por que aconteceu isso? O porquê que Deus fez isso com a gente? É uma hora que todos nós já passamos, ou quem não passou ainda vai passar. É a única hora que a gente indaga a Deus. Deus, por quê? Por que disso? E eu falo sempre que se eu soubesse que fosse tão prematuro deixar de estar essa pessoa do meu lado, eu teria carregado ele no colo por todos os momentos da minha vida. Infelizmente, não fiz isso porque eu não esperava que ia acontecer isso. Eu sou um dos momentos mais sérios que eu falo na minha vida. Eu sou uma pessoa muito brincalhona, mas... O primeiro dia que eu viajei junto com o Luciano, a gente fazendo show, a gente indo para o aeroporto, num escortinho que eu tinha, a gente estourado no Brasil inteiro, mas era o primeiro show que a gente ia fazer para valer realmente, ganhando cachê. Me deu um show, era de madrugada indo para o aeroporto, para Guarulho, e deu uma crise de choro, e aí eu falei para o Luciano uma frase dentro do carro, assim, eu falei, a gente está indo para um show hoje, com um sucesso contratado, mas chorando mesmo, em desespero. e estava escrito por Deus, tinha que ser dois filhos de Francisco. Eu sei que o meu irmão não vai acertar a peça que está aqui, mas ele sabe de quem eu estou falando. lembrando dessa passagem, Sabrina, a gente estava esses dias conversando no camarim, e o Zezé, ele tem essas coisas de, às vezes ele, ele fala uma frase assim, acho que além do dom, tem muito do momento. quando ele falou essa frase para mim, que ele falou que tinha que ser, ele falou assim para mim, eu lembro como se fosse hoje, ele falou assim, eu tenho certeza, que o Emival está junto com a gente hoje. E, e essa história tinha que ser, de dois filhos de Francisco. Aí, quando, quando foi fazer o filme, foi muito, foi interessante, porque chegou um momento do filme assim, que a gente já ia lançar o filme, eu já tinha falado em vários lugares, o nome, eu, tanto eu quanto o Zezé, aí queriam mudar o nome do filme, para É o Amor, a história de Zezé de Camargo e Luciano. E eu bati de frente, para não mudar o nome, e eu já estava sendo quase convencido, para mudar o nome. E como eu fui a ponte, entre a produção do filme, e a família, para fazer o filme, que o Zezé falou assim, Luciano, como a história é muito minha, eu gostaria que você tomasse a frente, eu quero que tudo seja surpresa para mim. A única coisa que ele pediu, porque o que eu pedi para que ele fizesse, foi a trilha sonora. E aí, quando eu bati de frente, para não mudar o nome, eu virei para o Breno Silveira, e falei, Breno, aquilo eu já não lembrava mais. Aí eu falei, Breno, mas quem arrumou esse nome? Ele falou, Luciano, você me contou uma história, que quando você estava viajando com o Zezé, para o primeiro show de vocês, o Zezé disse a seguinte frase, essa história tinha que ser com Dois Filhos de Francisco, agora não muda mesmo o nome desse filme, porque muito antes, o Zezé saber, que nós seríamos grande sucesso, e que a nossa carreira seria tão, longa, promissora, ele já tinha dito o nome do filme, que foi Dois Filhos de Francisco. Então, eu sei, para você, o objeto, com certeza, é um porta-retrato. E nessa foto, com certeza, está o Emival, que é, na verdade, terceiro integrante desse trabalho de sucesso, que é o Emival. E a gente, no Brasil, inteiro, aprendeu a amar os Dois Filhos de Francisco. Amém. E a família do Francisco inteira, né, também. É verdade, gente, olha, eu vou falar uma coisa, eu vou falar uma coisa, eu vou falar uma coisa, Zezé, você, é, sempre muito brincalhão, mãe, sabe assim, esse seu coração, né, grande que ele tem. E como que o Luciano falou, você trata todo mundo com muita generosidade. Aquele momento que você falou para o nosso querido Michael Jackson, eu levo você até a sua mãe, a gente vê a importância que você dá para a sua família, e como você tratou, cuidando da sua família, com tanto amor que você cuida de cada um. O ser humano especial que você é. Eu sou muito fã, sempre fui, e eu não me arrependo daquela vez de ter subido no palco. Ele foi muito fã de vocês. Eu falo sempre, eu sou privilegiado, porque eu convivo com o Zezé, assim, praticamente 24 horas por dia há 23 anos. E o público, Zezé de Camargo e Luciano, é uma preciosidade para ele. É uma preciosidade. não tem noção do respeito que ele tem com esse público maravilhoso que é hoje a família Zezé. Se nós temos hoje fãs com 16 anos, igual está ali, aquela menininha ali, que está de um fã-clube nosso, está ali de óculos, está vendo? Ela tem o quê? Está com 17 anos hoje. Nós temos fãs com 17 anos, temos fãs com 25 anos. Tem aqui essa senhora com a tatuagem. Tem fãs com... Olha aqui, como nós mostramos aquela hora, uma senhora com... Uma tatuagem ali. Com tatuagem. Nós somos hoje, e nós temos hoje a infinidade de fãs que nós temos no Brasil, porque um dia esse cara se atreveu a tocar uma gaita, a subir no palco e querer a música como sua opção de vida. Eu sou um privilegiado porque ele me deu a chance de cantar com ele. É verdade. Eu não adiantaria meu pai do sonhado se não fosse o dom dele. E o Emival faz parte dessa história, está aqui presente o tempo inteiro no coração de vocês e muito orgulhoso, né, do irmão que vocês são, do sucesso que vocês fazem. Graças a Deus. E esse porta-retrato você tem na sua casa? Você tem na sua estande esse porta-retrato? Esse porta-retrato veio da minha casa? Foi. Ou da minha. Pegou lá na sua casa. Da dele? Na verdade, assim, essa foto aqui... Guarda, Arleide, pelo amor de Deus, isso aqui é relíquia. Na época... Guarda lá, Arleide. Porque a gente tem... Doutor, devolve lá pra Arleide. A gente tem poucas fotos quando era criança, porque na época a gente morava na fazenda e não tinha fotógrafo. Mas deixa eu mandar um beijo e agradecer uma pessoa que eu sei que é muito responsável por isso sempre. E eu tenho sempre o prazer e a honra de dizer isso pra ela, porque eu a tenho como irmã, como professora e muitas vezes como minha mãe, que é a Arleide Caldini. Arleide! Arleide é a nossa assessora. Arleide! Arleide!